Então, vamos começar com esse 9 aqui. O 9 diz o seguinte, em um triângulo, um ângulo mede 36 graus, o outro 2π sobre 3 radianos. A medida do terceiro ângulo em radianos é uma questão de múltipla alternativa. Então, vou pegar um triângulo hipotético e vou desenhar ele aqui. Em cima dele, a gente vai fazer as discussões. Então, vamos colocar aqui esse triângulo. Esse triângulo, o exercício está falando o seguinte, que ele tem um ângulo interno igual a 36. Tem um outro ângulo aqui, que ele diz que é 2π sobre 3. E tem um terceiro ângulo aqui, que ele não sabe. Que eu vou chamar aqui de x. Ele quer descobrir esse ângulo e esse ângulo ele quer que esteja em radianos. Eu acho que é mais fácil você operar inicialmente transformando esse ângulo aqui em graus. Aí você vai achar o valor de x e depois o resultado final se transforma em radiano. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar esse valor aqui e vou transformar em graus. Lembrando que 180 corresponde a π. Então, para transformar isso aqui em graus, o que a gente vai fazer? No lugar de π, a gente vai colocar 180. Então, vai ficar assim, 2 vezes 180, divididos isso aqui por 3. Então, 180 divididos por 3 vai ficar 60. Então, esse resultado aqui vai ser 120 graus. Então, esse ângulo aqui corresponde a 120 graus. Muito bem. O que a gente sabe da soma dos ângulos internos de um triângulo? Eu não sei se vocês lembram disso, tá? Mas, em algum momento, vocês devem ter estudado na geometria plana que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Seja qual for o triângulo, sempre a soma dos ângulos internos corresponderá a 180. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os três ângulos que nós temos, somar e igualar 180. Então, vai ficar assim, 36 mais o 2π sobre 3, que corresponde a 120 graus, mais o x, que eu quero descobrir. Isso aqui é igual a 180. Então, nós vamos ter o seguinte, 156 mais x igual a 180 graus. 156 vai passar para outro membro negativo. Então, nós vamos ter o seguinte, x igual a 180 menos 156. e isso corresponde a 24 graus. Todavia, nós queremos o resultado em radianos. Então, a gente vai ter que fazer a conversão de 24 graus para radiano. Então, o que eu vou usar aqui? A relação de conversão. Eu sei que π radiano corresponde a 180 graus. Então, 24 graus corresponde a x. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, 180x igual a 24π. Vou passar o 180 dividindo. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 24π sobre 180. Isso aqui dá para simplificar. Eu vou simplificar aqui por 6 inicialmente. Então, se eu simplificar aqui por 6 eu vou ter como resultado 4π sobre 30. e se eu simplificar por 2 eu vou ter 2π sobre 15. Então, esse é o terceiro ângulo em radianos. Alternativa letra D. Então, esse é o exercício. Então, trabalha com as relações trigonométricas. Aí é só a ideia de você converter radiano em grau e vice-versa. Mas é um exercício interessante para a gente resolver. Bom, vamos voltar para cá. Eu imagino que o 11 seja interessante a gente fazer. não vou fazer todos mas talvez alguns aí que vocês estejam sentindo dificuldade em fazer. Não sei se vocês têm alguma sugestão que vocês querem que eu faça ou não. Alguém tem alguma sugestão aí? Ou deseja que eu faça alguma das letras? Ou vou seguindo aqui de acordo com o que eu achar importante? Calma aí, ninguém falou nada, professor. Está pedindo para seguir. Seguir? Então, tá. Então, vamos começar aqui. Vou começar com a letra C. Depois eu vou para a letra F. Enfim, vamos começar com a letra C. Sena de 4.200. Tá. Vamos lá. Então, vou fazer o exercício 11. Letra C. seno de 4.200 graus. Bom, primeiro passo, né? Quando a gente tem um ângulo que passou a primeira volta, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o cúmbro dele na primeira volta. isso consiste em você fazer a divisão de 4.200 por 360. Lembrando que nessa divisão na chave a gente não pode simplificar aqui os zeros, cortar os zeros para fazer divisão, né? Isso vai dar um problema porque o nosso objetivo é achar a menor determinação positiva, né? Que a gente tinha falado a gente precisa do resto. Então, a gente não vai cancelar esses zeros aí e tal. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o 420 vai dar 1. Vai ficar aqui, ó, 360 para 420 sobra 60. Eu vou baixar aqui o nosso amigo zero. Isso aqui vai dar 1 também, né? 360 vezes 1 dá 360. e aqui vai sobrar o quê? 240. Tá? Então, é esse resto aqui que a gente achou. Lembrando, né? O que é esse resto que a gente achou aqui? É a menor determinação positiva, né? Que a gente precisa. menor determinação positiva. Que seria o quê? Essa menor determinação positiva, só relembrando, né? Seria o congro a 4200 na primeira volta, tá? Então, quando você faz o seno de 4200 é equivalente a você calcular o seno de 240. Beleza. Estamos na primeira volta, ângulo positivo, maravilha. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro lugar, identificar que quadrante que isso está. O 240 é um arco que está no terceiro quadrante. E aí, a gente tem que lembrar dos sinais dos quadrantes de seno. No terceiro quadrante, não sei se vocês recordam, mas o seno ele é negativo. Então, só lembrando aqui, sinais do seno são os seguintes. Mais, mais, menos e menos. E também tem aquelas regrinhas para fazer a redução ao primeiro quadrante que eu acho que vocês também já estão cansados de eu falar delas aqui. Então, se um arco está no segundo quadrante, o que a gente tem que pensar? Quanto falta para 180? 180? Se o arco está no terceiro quadrante, a gente tem que pensar quanto passou de 180? 180. E se o arco está no quarto quadrante, quanto falta para 360? A gente tem que fazer a redução no primeiro quadrante, então, 240, a gente está aqui no terceiro quadrante, então, a gente vai pensar quanto passou de 180. Então, quanto passou de 180? 60. Isso aqui vai ser equivalente ao amigo seno de 60, que, nesse caso, da tabela, você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Como nós estamos no terceiro quadrante, menos raiz de 3 sobre 2. Então, essa vai ser a resposta da letra C. Seno de 4200 corresponde a menos raiz de 3 sobre 2. Tinha falado de fazer também a letra F, então, seno de menos 810. Vamos fazer a F. Seno de menos 810. O raciocínio é o mesmo. A gente passou da primeira volta aqui, mas no sentido agora horário, porque o ângulo é negativo. Então, a gente vai pegar aqui, mesma ideia. A gente vai pegar aqui e fazer o 810 negativo dividido por 360. Então, o que vai acontecer aqui? Vai dar 2, 720 e vai sobrar 90. só que 90 negativo. Então, isso aqui que a gente achou agora não é a menor determinação positiva. Isso aqui que a gente achou foi a maior determinação negativa. E como é que a gente faz para achar a menor positiva? Bom, aí a gente tem que ver. Note aqui, vou pegar essa circunferência trigonométrica que está aqui do ladinho. Então, menos 90 ele está aqui. Ele sai daqui da origem e vem até aqui. O que a gente precisa saber? Quanto que esse arco vale saindo daqui e vindo até aqui? Na verdade, consiste em você fazer o que? Pegar o menos 90 e ver quanto que falta para 360. Ou seja, somar 360. Aí você vai ver que isso corresponde a 270 graus. Então, o 270 positivo é côngru ao menos 810. Então, calcular o seno de 810 é equivalente a calcular o seno de 270 270 graus. Mas esse 270 como ele é um arco extremo ele está aqui como é que a gente faz para achar? Lembrando os pontos qual é a coordenada desse ponto aqui? Zero para x e menos 1 para y justamente por ele estar aqui nesse pontinho aqui. Então, como o seno está relacionado com o eixo y, a gente vai olhar para a coordenada y. Então, seno de 270 é igual a menos 1. Ah, professor, mas por que você não fez redução aqui ao primeiro quadrante? Porque, lembre, 0, 90, 180, 270 e 360 não pertence a nenhum quadrante. Eles são uns arcos extremos da circunferência. Então, para a gente achar aqui os valores dele, a gente tem que lembrar das coordenadas desse ponto. Lembrar que seno está relacionado com o eixo y e cosseno com o eixo x. Então, por isso que nesse caso eu não fiz redução ao primeiro quadrante. Beleza? Vamos lá para o próximo. Vamos pegar aqui a letra j. Cosseno de 25 pi sobre 6. Cosseno de 25 pi sobre 6. Bonito. cosseno cosseno de 25 pi sobre 6. Bom, a minha sugestão é que quando o arco está em radianos a gente transforma em graus porque a gente tem mais familiaridade com o grau. então eu vou pegar aqui 25 pi sobre 6 e no lugar de pi eu vou colocar 180. Então, 180 divididos por 6. Note que 180 divididos por 6 é 30 então vai ficar 25 vezes 30. Isso aqui dá 750 se eu não estou equivocado. Bom, então você calcular o cosseno de 25 pi sobre 6 é equivalente a você calcular o cosseno de 750. Bom, passou da primeira volta então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 750 e dividir por 360. Então vamos fazer isso. 750 vou dividir por 360 vai dar 2 720 sobra quanto? 30. então isso aqui é equivalente a você calcular cosseno de 30 muito bem preciso fazer redução ao primeiro quadrante? Não, né? Porque esse arco aqui o cônjuro dele já está no primeiro quadrante a gente só calcula o cosseno de 30 que a gente já sabe da tabela cosseno de 30 é quanto? Raiz 3 sobre 2 então cosseno de 25 pi sobre 6 é equivalente a raiz de 3 sobre 2 tá? é o resultado alguma dúvida aí tranquilo todo mundo? peraí em atividade 3 a letra i diz que 270 graus está no terceiro quadrante mas o professor acabou de dizer que ele não pertence a nenhum pode explicar melhor? sim, está errado o gabarito eu coloquei errado eu tenho que arrumar tá? não pertence a quadrante ali eu acho que no exercício eu quis colocar algum ângulo ali que tivesse no terceiro quadrante tipo 260 250 enfim mas a resposta é errada tá? 270 não pertence a nenhum quadrante tá? eu coloquei a resposta errada no gabarito ou coloquei ali o número errado acho que era pra ter colocado 260 que era pra você identificar que estava no terceiro quadrante e eu coloquei 270 tá? está errada a lista beleza? vamos pra próxima vamos pra próxima vamos pra próxima vamos ver aqui o que mais aqui que dá pra gente fazer? vamos fazer o cosseno de menos 765 a letra L letra L cosseno de menos 765 mesma história passou da primeira volta mas agora no sentido horário né? a gente tem que tomar o cuidado de achar a maior determinação a menor determinação positiva né? então como é que a gente vai começar aqui ó vamos fazer ó coisa chata vamos fazer aqui ó 765 negativo divididos por 360 então vou ter que ó vai dar 2 720 vai sobrar 45 45 negativo que é a maior determinação negativa pra achar a menor determinação positiva o que eu vou fazer? eu vou somar esse arco aqui com 360 né? e aí a gente vai chegar no 315 então essa aqui é a menor determinação positiva então calcular cosseno de 765 é equivalente a calcular o cosseno de 315 beleza já estamos na primeira volta agora o que a gente vai fazer? analisar o quadrante então isso aqui tá no quarto quadrante quarto quadrante a gente tem que cosseno é positivo no quarto quadrante e aí vamos fazer a redução ao primeiro quadrante ou seja quanto falta para 360 nesse caso corresponde a 45 graus então cosseno de menos 765 é igual a raiz de 2 sobre 2 tá? esse é o resultado depois vocês entendem o mecanismo aí o que a gente tá fazendo é bem tranquilo essa parte aqui bem de boa vamos ver aqui vamos fazer tangente aqui vamos fazer tangente de letra Q tangente de 210 R S T Q R S T então Q tangente de 210 então Q tangente de 210 graus muito bem ó tá na primeira volta então aqui a gente já vai direto para análise do quadrante né então isso aqui tá no terceiro quadrante no terceiro quadrante o que a gente tem? que a tangente é positiva tá? não sei se vocês lembram aqui né eu tô falando também mas ó sinais da tangente eu tinha falado isso aqui pra vocês né ó só aqui é mais né aqui é sempre mais daí a ideia se lembrar disso aqui ó só tomo cachaça como eu quero o sinal da tangente o que que eu faço? onde tá o tzinho de tangente eu vou colocar mais no primeiro quadrante sempre mais e o que restar vai ser negativo né então no terceiro quadrante aqui ó a tangente é positiva tá e temos que reduzir ao primeiro quadrante então a gente tem que pensar quanto passou de 180 né então quanto passou de 180 foi 30 então isso aqui é equivalente a tangente de 30 que da tabela a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 3 beleza letra R tangente de menos 510 tangente de menos 510 vamos lá tangente de menos 510 igual bom passou da primeira volta então o que que eu vou fazer eu vou pegar lá o 510 embaixo né e dividir por 360 lembrando que é negativo né então vai dar uma volta 360 vai sobrar quanto 0 5 e que vai ficar 1 150 tá só que negativo que é a maior determinação negativa pra saber quem que é a menor determinação positiva eu vou somar com 360 tá isso aqui vai ser igual a 210 então calcular a tangente de menos 510 é equivalente a calcular a tangente de menos 210 de 210 desculpa a gente já fez aqui a maior determinação menor determinação positiva então o que que a gente vai fazer analisar quadrante isso aqui tá no terceiro quadrante terceiro quadrante tangente é positiva quanto passou de 180 então corresponde a 30 graus então tangente de menos 510 também é raiz de 3 sobre 3 bem tranquilinho também né pi s tangente de 2400 s tangente de 2400 às vezes eu coloco parênteses às vezes eu não coloco mas não tem problema pode colocar pode não colocar você que sabe então vou pegar aqui ó o 2400 e dividir por 360 bom quanto que vai dar isso aqui né não sei vamos ver aqui 8 passa né porque vai dar 8 vezes 324 7 acho que é 7 né então vai ficar assim ó então 7 vezes não vai passar também né porque 7 vezes 8 6 42 vai passar 6 então vai ficar aqui ó 6 quando eu multiplicar vai ficar 0 36 foram 3 19 18 19 20 21 tá aqui ó aqui ó 2160 e daqui vai sobrar 240 graus tá 240 graus então calcular tangente de 2400 é equivalente a você calcular a tangente de 240 ah mas por que que se agora o resto você não somou com 360 que nem você fez no anterior porque o ângulo aqui é positivo tá eu só vou fazer isso essa parte aqui ó de somar o 360 quando o ângulo aqui for negativo tá então tangente de 240 vamos analisar quadrante 240 terceiro quadrante no terceiro quadrante a tangente é positiva e temos que pensar quanto que passou de 180 então passou 60 graus e então resultado disso aqui ó raiz de 3 tá o que que é importante vocês lembrarem né também ah vamos supor que tivesse dado algum arco extremo ali 0 90 180 270 ou 360 aí você tem que lembrar né da tabelinha que a gente montou na aula passada que era o seguinte né 0 né 90 180 aqui já acabou tá aqui a gente chegou na resposta 180 270 e 360 e aqui a tangente tá então tangente de 0 é 0 tangente de 90 não existe tangente de 180 é 0 tangente de 270 não existe e tangente de 360 é 0 então se por um acaso quando você dividir e chegar num desses arcos você tem que lembrar disso tá dessas situações beleza então acho que o exercício 11 aí já tá já tá claro assim já dá pra pra acredito que vocês conseguiram entender bem aí vamos começar aqui ó vamos fazer 12 13 vamos brincar aqui com os exercícios né vamos pegar aqui o do oi isso que é bastante vestibular não? cai o UFSC cai sempre trigonometria todo ano tem questão de trigonometria todo ano não tem uma prova que não tenha tido isso aqui nunca vi pelo menos então é um assunto bem importante esse de trigonometria quem for para as engenharias aí da vida tem que saber isso é na ponta da língua ó vamos fazer o 12 aqui ó tá mas aqui tem um monte de número e tal então assim ó a gente tem uma expressão né então o que que eu acho interessante a gente fazer pra não ficar uma coisa muito poluída eu acho bom a gente separar né vamos calcular vamos chamar isso aqui ó de 1 tá vamos calcular 1 aí vamos chamar essa segunda parte aqui de 2 tá vamos calcular cada um separadamente e aí a gente soma tá 1 mais 2 né não é 1 mais 2 ah dá 3 não somar o resultado do primeiro com o resultado do segundo beleza então vamos começar aqui ó vamos começar aqui com o 1 que é o cosseno de 25π sobre 3 mas tá vendo que basicamente é o que a gente fez no exercício 11 mas agora com expressões né então o que que eu acho interessante você fazer quando o arco tá em radiando transformar ele em grau né então vai ficar assim ó professor pode falar é 26π opa desculpa 26π obrigado então vamos fazer o seguinte ó 26 vezes o π que é 180 divididos por 3 então 180 divididos por 3 dá 60 então isso aqui vai ficar 26 vezes 60 isso aqui deve ser igual a 0 36 12 15 1560 tá então calcular isso aqui é equivalente a você calcular o cosseno de 1560 só que 1560 passou da primeira volta então a gente vai pegar aqui ó 1560 e dividir por 360 se eu não me engano vai dar 4 então aqui vai ficar 0 4 foram 2 12 14 tá aí ó quando você fizer o resto vai dar 0 2 1 0 então se você calcular isso aqui é equivalente a você calcular o cosseno de 120 bom agora a gente analisa o quadrante tá 120 segundo quadrante no segundo quadrante vou colocar aqui embaixo o cosseno o cosseno o cosseno é negativo a gente tem que pensar quanto que falta para 180 então falta aqui pra gente 60 graus então isso aqui corresponde a menos meio então a gente já achou a resposta do primeiro tá beleza vou dividir aqui ó vou lá pro segundo lá em cima agora vou calcular aqui o 2 agora que é o cosseno de 89 pi sobre 3 né vamos transformar isso aqui em graus tá então vai ficar assim ó 89 vezes 180 divididos por 3 então vai ficar 89 vezes 60 isso aqui vai ser igual 0 96 54 foram 5 então vai dar 48 53 então 5 5.340 então se calcular isso é a mesma coisa que calcular o cosseno de 5.340 tá então vamos lá vamos pegar o 5.340 e dividir por 360 isso aqui vai dar 1 vai dar 360 4 7 1 abaixo aqui o 0 isso aqui vai dar 4 isso aqui vai dar 4 isso aqui vai dar 1.440 isso aqui então vai dar 300 então se calcular o cosseno de 5.340 é equivalente a se calcular o cosseno de 300 aí vamos analisar o quadrante isso aqui é quarto quadrante a gente tem que pensar quanto que falta pra pra 360 360 lembrando que no quarto quadrante o seno é positivo então quanto que falta pra 360 é 60 então isso aqui fica meio positivo então vamos somar né então você vai pegar o primeiro ali que deu menos 1 meio e somar com 1 meio opa olha aqui quanto é que dá 0 e e e e e e confere pro gabarito oi eu sei que ela de trigonometria mas digamos que fosse outro valor ali tipo 3 sobre 2 com qual deles no positivo você diz aqui ó no lugar do 1 meio isso isso tipo quanto que daria vamos dizer assim só pra mim ter certeza de que eu sei fazer sobre a distração tá é assim ó se fosse 3 meios como é que ficaria né soma de fração com o mesmo denominador você repete denominador e opera com os numeradores daí aqui ficaria 2 portanto isso aqui é igual a 1 certo? ou não tá tá é é porque tipo ao invés isso não vai somar entre tipo 1 mais 3 né não porque que é negativo né então quanto que é menos 1 com mais 3 ó tá é verdade é verdade é não esquece não tranquilo tranquilo se fosse pode falar pode falar tá é porque o Cauã também perguntou porque que deu 0 ah porque que deu 0 ó Cauã se você soma ó você tem aqui menos meio tá em decimal pensa que isso aqui é assim ó 0,5 não precisa pensar assim né mas vamos talvez fica mais fácil pra você ver menos 0,5 com mais 0,5 então ó você tem 50 centavos e gasta 50 centavos e fica com 0 entendeu? mas assim ó o que que acontece né se você for fazer nessa mesma linha de raciocínio você tem soma de frações tá soma diferença de frações enfim então você vai repetir o denominador que é igual e você vai somar ou subtrair os numeradores menos 1 com mais 1 dá 0 aí 0 dividido por 2 dá 0 entendeu? beleza pessoal vamos fechar aqui né acho que já fizemos bastante exercício também pra não saturar muito então aí vocês podem dando continuidade na próxima semana também eu vou vou continuar fazendo exercício talvez já entre em algum conteúdo novo mas a ideia é sim a gente explorar bem essa lista aula normal amanhã né amanhã amanhã não amanhã é feriado amanhã é feriado? sim na verdade em tese se a gente tivesse com o calendário aberto nem hoje teria aula né porque se você estivesse indo pra escola normal porque emenda né segunda e terça amanhã é feriado né amanhã é que dia que é amanhã? acho que é proclamação da república o que que é? amanhã é dia 21 não proclamação da república dia 15 de novembro professor não não sei mas é algum feriado amanhã ah é tiradentes tiradentes isso 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 nossa proclamação da república meu deus do céu que horror seria bom ainda bem que sou professor de matemática beleza então pessoal fechou? bom então Obrigado.